E aí rapaziada beleza seja bem-vindo a mais um vídeo no canal de 10 mês o mais brabo de uma rama é isso aí rapaziada como vocês viram aí o família 044 me mandou um desafio de lá no carro da frente pediu mas eu não sei não eu acho que vocês estão querendo é ver eu se lascar né galera só pode né mas rapaziada eu posso gastar muito dinheiro muito dinheiro muito dinheiro mesmo entendeu mas nem os carros da frente pede para a família inteira aí eu tô lascado mas isso aí vai lá porque nós é o mais brabo tá ligado só que é um negócio se eu vou lá e não tiver nenhum carro lá agora outro dia eu vou fazer esse desafio esperando hoje eu não vou esperar não tá ligado como eu gosto muito do milkshake de larga de ovo maltinho se não tiver nenhum carro lá para não perder a viagem vou pedir um sorvete de ovo maltinho lá vamos ver entendeu mas aí outro dia a gente vai voltar lá e vai fazer isso aí ficar esperando tá ligado e hoje não tiver mas o o inscrito que mandou aí família 044 acho que foi tá querendo fazer eu gastar dinheiro não é possível mas aí rapaziada ó tô indo de lá no bairro lá no drive-thru entendeu que foi o desafio que ele pediu e vamos ver no que vai dar demorou gravar um vlog vai ter para você ver e aí rapaziada não sei não vai ter carro lá não pelo que eu tô vendo por aqui já não tá aparecendo não vamos ver vamos ver vamos ver se eu vou lá não tá muito movimentado aqui tá um pouco porra de gravar hein rapaziada mas vamos tentar rapaziada tô chegando aqui rapaziada não tem um carro não tá ligado chegando aqui rapaziada vamos ver olá o que eu vou querer um milkshake de ovo maltinho e abate cedo e aí e aí e aí e aí e aí rapaziada rapaziada, pedi aqui, não é vergonha da pô rapaziada, dá vergonha, mano você é doido? Ah, bom, já bem que não tinha nenhum carro aqui, né se tivesse poderia ser pior poderia gastar mais dinheiro pra ser pás rapaziada, não sei se o áudio tá ficando bom mas é que eu tô gravando sem sem o microfone aqui, tá ligado só com o áudio do celular mesmo não sei se tá ficando bom rapaziada, mas eu vou vir aqui, vou ficar esperando entrar um carro aqui outro dia ainda pra não fazer esses aqui o que o espírito mandou aí, beleza é que hoje tá meio paradão não tem quase carro obrigado tem uma sacolinha? tem um supante pode ser muito obrigado muito obrigado aí rapaziada aí rapaziada aqui no bolso aqui no bolso calcando aí no bolso tá deixa eu ver aqui, como que eu vou levar isso aqui, velho tá foda que atravessar um monte de carro aqui sem sem sacolinha sem sacolinha vai ser um pouco fora é isso aí eu descer vou descer aqui pra nós ver porque aqui nós é o mais bravo de maramba vou voltar embora aqui tá meio foda ficar filmando aqui agora pra vocês aqui ó tem que dirigir, segurar o mil mil cheio e ainda filmar aí é complicado é isso aí rapaziada enquanto nós não tem o cameraman enquanto nós não é rico ainda vamos fazer o que der aqui tomou? ah meu Deus vamos lá, vamos lá, vamos lá rapaziada até peço desculpa aí ó pelo jeito que eu tô filmando aqui que agora assim tava complicado agora tá mais ainda, tá ligado? eu tô sem apoio aqui mano é isso aí voltando embora aqui agora voltando embora aqui mas eu vou eu vou fazer o outro desafio quando vou fazer no final de semana eu acho que vai ser mais fácil vai ter mais gente na rua tá ligado? vai mais gente no drive-thru tá? entendeu? então é isso rapaziada vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou do vídeo deixa o like compartilha com seus amigos se inscreva no canal se você ainda não for inscrito tá ligado? e eu desafio você quebrar o botão desse like aqui embaixo aqui de tanto like vocês vai dar e se não der conta sozinho chama seus amigos manda eles ajudar a se inscrebrar aqui, demorou? então é isso rapaziada é nóis até qualquer outro dia valeu e fui! tchau tchau